Essa mulher foi ao encontro e revelou ser careca, e essa foi a reação do homem. Essa mulher aqui se chama Eve, e em 2017 ela participou de um reality show britânico, chamado First Dates, que promovia primeiros encontros em restaurantes. E aí ela foi lá para o seu primeiro encontro com o assistente professor Jordan. Só que logo no começo ela fez uma revelação, dizendo que não tinha cabelo e que usava peruca. Isso porque ela sofre de alopsia, uma doença que provoca a redução de pelos e cabelos. E aí logo em seguida Eve tirou sua peruca, e essa foi a reação do homem. Jordan disse para ela ficar sem a peruca, que ela era linda e única, e também que gostava dela.